Música Dá pra pensar Me ajuda aqui! O cachorro pode deixar que nós é muito parecido Música Música E aí já era Amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão E o meu tá dando o sinal Que tá querendo te amar Música 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 Música